Essa vida eu já fiz tudo e continuo a procurar o meu ouro Às vezes quero pensar se eu só me sento no meu lugar E não se levantou quando o mito chegar Eu só vou atrás com o meu ouro E não se levantou quando o mito chegar Eu só vou atrás com o meu ouro 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 Eu sou o meu Deus Eu trabalho pra pagar as fogadas do meu mundo Eu sou o meu Deus 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 E a resposta é libero E não se transforma Tudo e se eu chegar E eu tenho saudade Quando te eu tenho a dor Se eu colar para o meu celular E eu tenho saudade Quando te eu tenho a dor Eu sou quando uma longa Oh, o sol, eu prometo, eu vou dar o seu bem Sua reina, eu me lembro, eu vou dar o seu bem La, la, la A CIDADE NO BRASIL